Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? Finalzinho de tarde por aqui, os nossos pezinhos de cana, tem um Bentivir ali cantando, não sei se vocês conseguem escutar. O pezinho de cana plantado aqui, pouca terra, tem mais ou menos um metro de largura, uns 60 centímetros de profundidade, se adaptou super bem. Aí nós temos aqui os pezinhos de cana, temos o maracujá aqui também, aqui o pezinho de maracujá, já está subindo. Aqui, esse daqui é o nosso pé de caramuela, parece um coração mesmo a folha, muito bacana. Ali um pezinho de aranto, o aranto que é bacana é isso aqui. É aqui onde dá as mudinhas lá na folha, você tira isso aqui, joga no chão, olha aqui como já está nascendo um monte. Tudo isso aqui é as plantinhas novas, filhotinhos do aranto. Cada pezinho desse aí, cada... aqui também é difícil para pegar. Cada paradinha dessa daqui, cada botãozinho desse aqui, que aparece na folha, vai virar uma planta dessa daqui. Muito bacana, né? A natureza é perfeita em tudo, em tudo. E aqui, o nosso pôr do sol. São 5h43 do dia 23 do 3 de 2021. Até aqui nos abençoou o Senhor, graças a Deus. E desejo sinceramente que abençoe todos vocês e seus parentes, seus amigos. Que a paz e o amor de Deus seja com vocês e no lar de vocês. Ali é a nossa ponte. Rio Niterói. Nossos pezinhos aqui. Ah, também tem aqui o nosso pezinho de couve. Usando aqui um vaso reciclável. Era uma lixeira. Essa lixeira deve ter uns 10 litros, mais ou menos. Agora o couve está bem bacana mesmo. Estava muito seco. Aí o nosso amigo Jaime vai cuidando, cuidando, cuidando. E esse couve aqui é muito bom. É aquele couve manteiga. Olha, para vocês terem uma ideia aqui. Muito bom esse couve. Muito bom mesmo. O nosso pezinho de aranto. O nosso pezinho de caramuela. Ele está subindo aqui. Esse aqui, nosso caramuela. Está subindo, subindo, subindo. Vai ficar muito bacana. Assim que ele começar a produzir, eu filmo para vocês também. Faço mais um vídeo aqui. Para o canal. Nosso pezinho de cana. Vou dar um panorama aqui para vocês. Aqui. Olha aí que maravilha. Está alto. A lixeira deve estar aqui. Uns 4 metros de altura. Até lá naquela folhinha lá em cima. Deve dar aí uns 4 metros. Essa cana aqui é muito doce, ela. Muito doce mesmo. Aqui nós conhecemos por cana caiana. Como tem as espécies vermelha, amarela. Enfim. Cana caiana. E se estivesse no chão, ela estaria muito mais grossa. Mas mesmo assim, essa daqui fininha assim. Porque também tem pouca terra, naturalmente. Mas essa daqui é muito, muito docinha, ela. E o pezinho de maracujá. Quando ele estiver maior também. Eu faço outra filmagem para vocês. Para verem. Mas é isso pessoal. Conselho. De homem, de pai. Plantem. Plantem sempre. Puder trazer seus filhos para plantar com vocês. Mesmo que seja num vaso pequeno. Nutram nos seus filhos. A vontade do contato com a natureza. Isso é muito importante. E nessa época que a gente vive de provações. É muito importante também. Desestressa. Desestressa um pouco. Contato com a natureza. Contato com as plantas. Então se puderem. Façam isso. Comprem um vaso. Plantem algumas coisas. Principalmente coisas de tempero. Que é muito bom. É prático. E você colhe rápido. Orégano. O próprio alecrim. Ele demora um pouco. Mas também ele cresce bastante. Se colocar num vaso. Dá para. Você escolher em rápido também. Até uns 3, 4 meses. Já dá para ir tirando. Orégano que é mais rápido. Tomilho. Cebolinha. Essas coisas assim pequenas. Se dão muito bem em vasos. É isso aí pessoal. Fiquem todos na paz de Deus. Forte abraço. Até o próximo.